Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Política Pode, aqui pode, toda quinta-feira às 8 horas, pode marcar, tem episódio novo aqui no canal, então já se inscreve no canal, deixa seu like e hoje prevejo muitas polêmicas, né, Malu? Vamos ver, né, Mica? Oi pra você, oi pra você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa e hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no cenário político, não só do estado do Paraná, mas também do Brasil. Ele foi ex-governador, ele é ex-governador aqui do estado, até me atrapalhei pra falar, você vê tanta emoção, né, Mica? Eu diria, é mais tensão, medo, não sei, a gente vai descobrir ao longo aí da nossa entrevista. Então, ele foi ex-governador do estado, senador, advogado, ele é advogado, é jornalista, especialista em urbanismo e muito mais coisas que a gente vai descobrir hoje. Roberto Requião, seja muito bem-vindo ao Política Pode. Oi pra vocês duas. Olá, seja bem-vindo. Ó, a gente já avisou aqui que o clima vai ser leve, vai ser tranquilo, a gente quer saber algumas coisas do candidato. E vamos começar aqui, ó, o senhor já foi prefeito de Curitiba, deputado estadual, governador e senador. Qual desses cargos te trouxe mais realização pessoal? Qual que é o mais difícil de todos esses cargos? Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. 45 países com sede na Bélgica e em Bruxelas. Foi o cargo mais interessante, porque era um cargo com projeção internacional. E, sem falsa modéstia, é muito mais importante do que ser presidente da República no Brasil. Olha só, e aprendeu a falar francês? Hã? Aprendeu a falar francês nesse tempo? Um pouquinho. Um pouquinho. Morei na França uma época. E o que o senhor fala? Olha só! Não, não, não. Meu francês está enferrujado. Ah, não. O hino, pelo menos o hino da França, a marcelesa. Morou na França e onde mais o senhor morou, Requião? Eu andei pela América Latina toda. Tem uma época em que eu morei no Chile. Tem uma época em que o Salvador Allende era presidente. Eu morei no Uruguai, morei na Argentina. Mas morei mais é no Brasil mesmo. E o Brasil é diferente mesmo, é apaixonante. O Brasil é a maravilha do mundo. Ele tem uma voz marcante, né, Mica? A gente ouve a voz do Requião, a voz do Requião ecoa na nossa memória. A gente está até acostumada a ouvir, né, Requião? Como é que é ser uma das... A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quanta diferença! Mas eu acho um charme manter esse grisalho, sabia? Eu acho que eu prefiro... Eu acho que pintado não ia ficar tão bacana. Você pintaria de acaju, por exemplo? Não. Passaria uma tintura? Padrão Álvaro Dias, não. Ou os santos. Mas veja bem, quando eu era criança, o meu cabelo era ruivo. Olha só. Ali pelos nove, dez anos, ele caiu e cresceu um cabelo cinza escuro. Caiu? E hoje está branco em função de oitenta e um anos de vida. Pois é. E vamos culminar, oitenta e um anos é muita experiência. E assim, tem algumas pessoas que com essa idade já está meio gagata. E o senhor está super vivaz. O senhor pratica esporte, está sempre em dia com check-up de saúde e tudo? Eu fiz um check-up lá na Bélgica. Um hospital maravilhoso, máquinas incríveis. Você entrava num tubo, saia no outro. Mas foi proposital ou foi...? Eu que fui fazer um check-up para ver qual era a minha perspectiva de atuação na vida. O que é que... Nós temos uma vida limitada no mundo. E três dias de exames. No terceiro dia, me chamaram. Olha, presidente me chamaram. Olha, presidente porque eu era presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-America. Você fez muito bem de passar aqui. Você tem uma perspectiva de vida, você tem que cuidar, você tem que se alimentar bem. Você só tem mais 40 anos de vida útil. Eu tinha 79, eu já tenho 81 anos e sobe a 38 anos. Você anda e 20 anos? Não, acho que está bom, né? O senhor quer chegar com 120 anos. Acho que está bom para uma base. Tá, é interessante. É interessante, né? Eu conheci muito o Roberto Marinho, o dono da Globo. E ele me dizia... Aí que é um... Se um dia eu vier a morrer, ele acreditava na teoria das probabilidades do Einstein. O fato de uma coisa ter acontecido um número enorme de vezes não significa que tenha que ser repetido de novo. É verdade. E eu concordo. Eu também. E o senhor colocou um extensio há pouco tempo no coração, né? Qual? Um extensio no coração. Sim, coloquei. E um pouquinho disso foi estresse e carboidrato. O senhor é fã número um de carboidrato. É o problema. Estresse e carboidrato. Estresse, por aborrecimentos pessoais, o carboidrato se transforma num cristal. E daí você tem que tomar algum cuidado. Eu consultei meu cardiologista, que é um cara porreta, é um cardiologista gaúcho que estudou em Curitiba e era o diretor clínico do INCOR em São Paulo. Ele me disse o seguinte... Requião, você não precisa fazer nada. Agora, se você quer continuar na política, se enfurecendo com o que você acha errado, se emocionando, faça um suporte e coloque uns extensos aí. Eu coloquei. Estou bem, Abessa. Mas é uma família... Não precisaria se eu abandonasse essa vida de emoção. A gente sabe que é uma família que é adepta da atividade física, né? Pelo menos quando a gente entrevistou aqui o filho recentemente, a gente sabe que ele treina. Inclusive, a esposa do senhor também, comentei com ele. É uma figura carimbada do Parque Marigui aqui em Curitiba, né? Está caminhando lá praticamente todos os dias. Eu mesma encontro com ela, às vezes, eventualmente, uma simpatia. Com a dona Maristela, né? Dá tchauzinho para todo mundo. É simpática, sorri. Ela... Contrário do marido. Eu diria não o contrário do marido, mas, assim, ela segura bem o papel de esposa do Quanto tempo de casados já? Quanto tempo de casados? 52 anos. E qual o segredo? Eu não sei se isso é uma fidelidade absoluta ou se é falta de imaginação e criatividade. Mas estou casado com a mesma mulher há 52 anos. E moro há 44 anos numa casa do BNH, que eu comprei lá atrás. Você veja, eu fui governador três vezes, presidente do Parla Sul, do Parlatino, do Parlamento Europeu Latino-Americano, governador do Estado três vezes. Eu nunca me incomodei com o problema de riqueza pessoal. A vida na Terra tem um limite. E se você se dedicar estupidamente ao poder e ao dinheiro, você vai conseguir ser enterrado na avenida principal do cemitério. Você não deixa nada. Nada mais que isso, né? Você tem que ajudar a transformar o mundo, melhorar a vida das pessoas. E é o compromisso que eu tenho com o povo do Paraná, do Brasil, com meus netos. Os gêmeos. O seu pai era médico, né? E também foi prefeito em Curitiba. Meu pai era um médico que trabalhava segunda, terça e quarta-feira de graça para o pessoal da periferia. Ele achava que a medicina era uma missão. Foi prefeito, foi vereador. Começou como vereador lá atrás. E ele abandonou a vereança o dia que votaram uma lei imoral para favorecer um grupo de ônibus, de bonde, na época. Ele foi embora. Se eu não estou aqui para participar de patifaria, desistiu daquilo. E eu me inspirei nisso. Mas não é o meu pai que me inspira na política apenas. O meu trisavô foi o lugar-tenente, chefe militar da Confederação do Equador, do Frei Caneca, lá atrás. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil. Ele era um sergipano formado em Recife e com uma profunda participação em Córdoba, na Argentina, na faculdade jesuítica. E esse partido foi fundado em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. É o primeiro partido operário. E meu pai era um militante social. E meu avô também, que era o pai do meu pai. Então, eu sou geneticamente de esquerda. O que é a esquerda? Eu me preocupo com os mais pobres, com a vida, e quero dar um sentido social à minha vida. Eu estava lendo aqui a sua avó materna, ela era de Prudentópolis, filho de baiano, e sua avó materna de Guarapava, filha de gaúcho com alemão. E o que você falou, né, o seu avô sergipano e a sua avó materna era paterna italiana. O quanto dessa riqueza cultural você consegue passar para os seus netos? Minha avó materna, a mãe do meu pai, ela nasceu no Brasil 15 dias depois do nono e da nona chegarem da Itália. Chegaram para o nosso litoral, para o porto de cima. Ela chamava-se Joana D'Agostini Tadeu. Agora, a mãe da minha mãe já se chamava Luzia de Abreu Kainert. Era filha de alemães. Alemão, italiano e português tem, né? Índio, negro, português, espanhol. Eu sou um brasileiro, mestiço. E de onde vem toda a fama de bravo? A fama de bravo? É. Dos adversários. Eu sou muito bravo com ladrão de dinheiro público, com político picareta, com sem vergonha. Eu sou um sujeito extremamente cordial com todo mundo. Mas você se considera, assim, um pouco sangue da verve, assim? Com horror, com roubo, com a patifaria, eu me enfureço. Mas com o povo, não. Eu sou extremamente gentil com as pessoas. E o que te tira do sério, não no contexto político? Tirando essa parte... Pessoalmente falando. Nada me tira do sério. Eu, na verdade, sou um brincalhão. Estou sempre fazendo uma piada, uma brincadeira. Agora, o roubo do dinheiro público me tira do sério. Eu fico enfurecido. O pessoal entra na política para ficar rico, sem nenhum espírito público, sem nenhuma identidade com o povo, sem nenhuma solidariedade com as pessoas. E é isso que está faltando no Brasil. Esses políticos do liberalismo selvagem são terríveis. Eles não têm nenhuma relação com as pessoas no mundo. E contra esses eu me revolto. Como se revolta o Papa Francisco. O Jorge Bergoglio, que é um cara porreta. Perfeito. Gosto dele também. E como é que o senhor... O senhor fala de construção, de relacionamento com as pessoas, né? O senhor acabou de dizer. Esses políticos não têm relação com as pessoas. E como é que se constrói essa relação com as pessoas? O senhor que tem experiência... Se constrói com a identidade, com a solidariedade, com a visão social do mundo. E o senhor acha que hoje está mais difícil de construir essas relações depois que a gente acabou mergulhando nas redes sociais, que as relações acabaram ficando um pouco mais frias, é tudo muito ali pela internet? Sem dúvida, sem dúvida, Malu. As redes sociais esfriaram um pouco. Tem gente que não tem amigo próximo, mas tem uma relação pela internet com o mundo. Ou seja, não tem com ninguém. E o senhor prefere como? O ao vivo ou o virtual? Na rede social? Na vida. Na vida eu prefiro ao vivo. É. E quem é Roberto Requião nas redes sociais? Consegue se virar? Está antenado? Hã? Faria uma dancinha no TikTok? Manda figurinha no WhatsApp ou não manda figurinha? Não, não. Manda não, né? Não, não. O que você acha de quem manda figurinha? Você acha meio bobo? Não dou muita importância para isso. Não, mas figurinha quebra um gelo. É, eu mando muito. Cara, a galera está ali num fervo. Ela salva. Assim, você manda uma figurinha ali? Não presta muita atenção a isso. Ah, tem que prestar, tem que prestar. Eu soube que você perguntou para um entrevistado teu se ele mandava nudes. Ah, perguntei. Para mim, você não pergunta isso. Será que eu posso perguntar? Eu respondo de uma forma que você não vai gostar. Então, melhor não, melhor não. Não, então tá. O senhor já mandou nudes? Não. Nunca? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não, não. Zero, zero de possibilidade disso. Mas a resposta desaforada seria a seguinte, se você me pergunta. É que você manda nudes? Eu não, mas recebo o seu. Mas eu não mandaria para o senhor, né? Com certeza, né? Olha, o candidato pisciano nasce do dia 5 de março. Pisciano? Não parece, né? Não, ele é emocionalmente objetivo, o senhor é muito, pensamento muito lógico. Sou cartesiano, lógico, sem sombra de dúvida. E consegue se adaptar facilmente a qualquer ambiente, né? Consigo, consigo, não tem muito problema com isso. O senhor chegou a conhecer a China, numa viagem a trabalho, né? Várias viagens, eu sou um apaixonado pela China. Na China, me conta assim, o que mais assustou o senhor, assim? O que mais assustou o senhor na cultura deles? O que assusta qualquer brasileiro é o número de pessoas que a China tem. É um bilhão e seiscentos milhões de habitantes. Numa tarde em Beijing, na rua, de repente, você está cercada. Não é por duzentas, trezentas, quinhentas ou cinco mil pessoas. São por quatrocentas mil. É assustador. E o senhor fala mandarim? Entende? Não, não falo. Algumas palavras assim, mas não falo. E comer um escorpiãozinho, uma baratinha? Hum? Comer um escorpião, uma baratinha, um afanhoto. Não, não, não. Mas comi banquetes chineses que me impressionaram. A prefeita de uma cidade chinesa, de Xangai, me ofereceu um almoço. Tinha uns cento e cinquenta pratos do almoço. Fantástico. Não é nada de barata, nem cérebro de macaco. Mas pequenas quantidades de uma variedade impressionante. Uma comida interessante. E não passou mal? Não. Por quê? Porque às vezes... Não, eu falo por experiência pessoal. Às vezes a gente viaja, não está acostumado com o tempero aqui, e um negócio diferente ali, às vezes acaba acontecendo, né? Infelizmente. Comigo não. Meu estômago nunca reclamou de viagem. Mas no dia a dia, para comer, o senhor também não tem frescura? Hã? Não tem frescura para comer? Não, não tem. Come de tudo. Não, hoje eu tento não comer gordura demais. Eu, por exemplo, perdi, nesses últimos trinta, quarenta dias, doze quilos fazendo ginástica. Ginástica, eu faço três vezes por semana, halteres no ginásio. E diminuindo as calorias, diminuindo o sal e evitando muita gordura. E um docinho vai? Não gosto muito de doce, não. Mas não digo a você que recuso. De repente, como? Uma sobremesinha vai bem, né? Não mais que de repente. Não mais que de repente. Não mais que de repente, exatamente. O senhor está sem mandato há quase quatro anos, correto? Sem mandato há quase quatro anos. Em 2018, não se reelegeu o senador. Como é que foi essa pausa para o senhor? Como é que foi esse gap? O que o senhor andou fazendo por aí? Malu, não muda nada na minha vida. Eu sou um militante político. Eu sonho com as mudanças da sociedade brasileira e do mundo. Eu faço militância 24 horas por dia. Eu tenho Facebook, tenho correspondência à internet, discuto política, participo dos blogs nacionais, praticamente de todos eles. Eu não acho que o mandato seja uma coisa essencial para você colaborar com a elevação do conhecimento público sobre a verdade da economia, sobre as coisas que acontecem, a exploração do trabalho, a exploração do Brasil, a entrega da Petrobras, a venda da água para estrangeiros. É uma tarefa de um militante político. O mandato é uma circunstância. Então, altera a minha participação. Perfeito. Explica para a gente o que na visão do senhor é um... Porque hoje o termo militância, ele está um pouquinho... É assustador um pouco, né? Ele está a gasto, vamos dizer assim, certo? Entre aspas. Defina a militância política que o senhor fala. Militância, para mim, é a participação em tudo. Participação crítica. Análise das circunstâncias do que acontece na economia brasileira, na vida das pessoas. Eu, por exemplo, por que eu sou candidato a governador hoje? Eu fui governador três vezes, senador duas vezes, presidente do Parlamento Europeu. Eu voltei para o Brasil, da presidência da Eurolate, em Bruxelas, na Bélgica, e vi que nós não tínhamos governo. Por exemplo, em 2007 a 2010, 2009, nós tivemos a grande crise. A crise que nos Estados Unidos quebrou. Bancos importantíssimos, Leban Brothers e tudo. Eu era governador. Eu administrei a Coppel e a Sanepar. Reduzindo a tarifa ao mínimo, para as pessoas poderem ter água corrente, ter eletricidade. Os mais pobres não pagavam. A gente abriu mão da cobrança. De repente, eu vejo que nós estamos pagando tarifas rigorosamente absurdas. E o presidente da Coppel faz o discurso do rato. Se a Coppel não é do povo, ela é dos acionistas e do mercado. E faz uma mudança no estatuto para a companhia paranaense de energia elétrica cobrar sistematicamente a tarifa mais alta possível. Isso é um roubo. Quem são os sócios privados da Coppel, que são minoritários? Para vocês terem uma ideia, bombeiros e policiais de estados americanos. Ford Foundation, Caterpillar, professores de estados americanos. Então, nós estamos roubando o povo do Paraná no momento de tragédia, de desemprego, de salário baixo, de aumento do custo de vida, para alimentar a riqueza de pessoas que não sabem nem onde fica o Paraná, porque entraram num fundo de investimento. Esta é a minha indignação. É o tal liberalismo selvagem. O mundo tem que estar na mão do grande capital e o grande capital na mão de muito pouca gente. O que é esse grande capital, Malu? Você já percebeu de onde ele vem? Vem de um paraíso fiscal, de repente. Ele pode ser do tráfico de armas, do tráfico de drogas. Ele pode ser do roubo de estruturas de diversos países. Vai para lá, se legaliza, vem aqui, compra a Petrobras, compra a Eletrobras e passa a aumentar o custo desses monopólios estatais, se não tem outra alternativa, de uma forma absurda para enriquecer os seus investidores, que podem ser esses bandidos que eu descrevi. Eu não me conformo com isso. Por isso, eu resolvi ser candidato novamente ao governo do estado para botar uma ordem na casa. E por onde? Porque o senhor mencionou aí muitas frentes e acaba que não é só uma ou outra, não é só a energia elétrica que está alta. Tudo está muito caro, né? Está tudo muito caro. A inflação está um absurdo. Por onde que o senhor, caso fosse eleito novamente, por qual frente que o senhor começaria? Eu acabei de descrever, Malu. Eu ponho na rua todos os diretores da Sanepar e da Coppel e os presidentes. Bota essas empresas a serviço da população. Porque o encarecimento da vida hoje é puxado por preços públicos. É puxado pela luz, pela água. No fim do mês, as pessoas não sabem. Se põe comida na mesa, paga uma luz e a água. É puxado pelo preço do petróleo. Eu... Malu, o petróleo hoje, um barril de petróleo tirado da nossa terra ou do pré-sal brasileiro, refinado numa refinaria nossa, pelas mãos de brasileiros que recebem em real, custa menos de 10 dólares. Agora, se você puser em cima o imposto estadual, o imposto federal e os royalties, você sabe o que é royalties, né? É uma licença para a utilização de um processo que não foi inventado por nós e nós pagamos para utilizá-lo. Em cima, ele chega a 23 dólares. Você vai num posto de gasolina e paga 140 dólares para que os sócios privados ganhem verdadeiras fortunas. A Petrobras está pagando o maior dividendo do mundo entre as petroleiras. Como? Nós estamos sendo roubados e ninguém protesta. Você não vê um clamor da Globo, de uma televisão, de uma grande rede de comunicação? Está todo mundo achando que o povo brasileiro tem que ser uma ferramenta de enriquecimento do capital financeiro concentrado na mão de muito pouca gente. Isto me causa, está vendo, indignação. Mesmo aqui. Não, mas calma, 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 calma. Como é que o senhor tem tão boa memória? O senhor toma algum remédio, alguma coisa? Por quê? Com 80... O senhor lembra de siglas, de anos, de informações. Meu Deus do céu, a memória do senhor é muito boa. Todas as pessoas têm memória boa. E contavam que na idade as pessoas ficavam mais... Esquecidas. Despreocupadas com tudo. Não é verdade, não. Eu acho que a gente fica mais maduro, mais inteligente, mais competente, mais bem informado. E tem que utilizar isso para ajudar a mudar o mundo. Eu acho também, eu concordo com o senhor. O senhor está com 39 anos de política, né? De vida pública, política. Sei lá. 39 anos. Eu acho que é bem mais, é desde que eu nasci. Eu também acho que é desde que o senhor nasceu. Mas o senhor relaxa. Chega em casa para ouvir uma música, assistir um filme, colocar uma regata, colocar uma roupa confortável. Por que não? Mas o senhor gosta de que tipo de música? Que tipo de filme? Música clássica brasileira. Eu não sou muito do rock. Eu sou mais do Orival Caymmi, aquela outra época. Músicas que têm enredo, que têm texto e que dizem alguma coisa. Vinícius de Moraes. Não vou dizer para você que eu tenho horror de música sertaneja. Mas quase todas elas são absolutamente estúpidas. E do funk, então? Nem se fala, então. Mas tem algumas boas. Funk? É? Funk não, né? Não, tudo tem alguma qualidade. Tudo depende do cristal com que se mira. Olha só que international o nosso episódio de podcast. Habla mesmo. Eu acho que está na hora da gente ir por dentro da lente. Por dentro da lente? Então, vamos embora. Explica para ele, Mica. Candidato, aqui tem a lente, um monte de perguntas. E o senhor vai ter que responder cinco perguntas de forma rápida, sucinta, objetiva. E o senhor mesmo vai ler a pergunta, vai abrir aqui e vai escolher cinco perguntas. Então, tem que ir para o meu óculos para começar. Isso aí. Vamos lá. Mas não sai de dentro aqui. Isso, abre aí. Perguntas. Perguntas, vamos lá. Primeira pergunta. Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer, quem seria? Sobre o que vocês falariam? Olha, eu digo a vocês que hoje, eu não tenho apreço especial por celebridades. Mas um sujeito que me chama a atenção, apesar de ser argentino, é o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Eu tenho uma fascinação pelas... O senhor não conhece ele pessoalmente ainda? Eu já vi em Buenos Aires, ele era um peronista meio à direita, e se transformou num Papa progressista. Vamos ser extraordinário. Mas vamos lá. Segunda. E falaria sobre o que com ele? Falaria sobre a economia do mundo, a exploração dos povos, a concentração de poder e de dinheiro, que tem que ser interrompida. O Papa propôs, antes de ontem, a taxação dos lucros das grandes empresas, das grandes fortunas, para acabar com a miséria do mundo. Ele está preocupado com o mundo concreto. Ele é demais mesmo. Qual é a viagem dos seus sonhos? Olha, minha filha, eu já viajei pelo mundo. O senhor consegue contar quantos países o senhor conhece? Já viajei, eu conheço o mundo. Eu só não fui à Austrália. Desde menino eu viajo. Quando era menino, cabelo black power, uma barba quase no umbigo. Eu, com uma mochila nas costas, viajei a América Latina toda. Depois viajei pelos países da Europa. Eu só não lembro de ter viajado para a Austrália. Andei por aí. Eu acho que cansei um pouco de viagem. Hoje, a minha viagem é a viagem intelectual e social pelo Brasil. Mas é muito bacana esse negócio de você conhecer e se propor a conhecer outras culturas e realmente enxergar alguma coisa para você aprender e trazer para a sua vida. E a viagem não é uma viagem apenas de lazer. Não, com certeza não. Ela tem que ser uma viagem intelectual. Você tem que entrar no processo civilizatório dos países, conhecer a vida, a economia e tudo mais. Senão vira uma brincadeira comercial. Mas também pode ser uma brincadeira. Também pode ir para curtir. Brincadeira, senhora, porque não agora. Conte três coisas que você nunca fez, mas tem vontade. Uou! Qual é a coisa mais importante que você aprendeu na vida? Três coisas que eu nunca fiz, não sei. Mandar nudes, o senhor falou que não. Mandar nudes, o senhor nunca fez. Mandar? Nudes. Mandar nudes. O senhor falou que nunca mandou, é uma. Vou continuar no mando. Pular de paraquedas, pular de bug jump. Olha, falando em mandar nudes, o pessoal da minha comunicação me filmou fazendo ginástica. Estão numa academia essa semana e vão pôr no ar. Quer dizer que... Mas não é um nudes, né? Ah, está na biscoitagem. É biscoitagem. Uma coisa mais importante que você aprendeu na vida. Respeitar os outros. Entender que a vida tem limite e deve ser utilizada em benefício da comunidade. Que essa história de acumular dinheiro não leva a lugar algum, a não ser ao inteiro na avenida principal do cemitério. A vida tem que ter uma utilidade social em benefício dos seus filhos, dos seus netos e da população em geral. Isso é fundamental. Já foram três, né? Isso, faltam mais duas. Está bom o ritmo. Eu estou achando... Essa aqui deve ser a terrível. Se você tivesse que ouvir uma música pelo resto da vida, qual eu escolheria? E aí, o senhor acabou de falar, hein? Hã? Qual seria a música? Não, não, não. Não escolheria nenhuma, não. Nenhuma? Tem que escolher uma. Uma música pelo resto da vida é um saco ao qual eu não me submeterei. Meu Deus! Estou fora. Nem baixinho? Não, não. Uma só, não. Variedade, diversidade. O que você gostaria de fazer todos os dias da sua vida, mas não consegue? Eu faço o que eu quero, o que eu penso. Não tenho limites. Não vai falar que eu queria dormir mais? É isso que eu estava pensando. Dormir mais. Foi cinco, muito bem. Acabou os cinco. Não tenho nada que eu queira fazer que eu não faço. Então, na sua vida, tudo o senhor já realizou? Ou tem alguma coisa que ainda não realizou? Eu acho que você tem coisas para realizar a cada momento que eu estiver vivo. Eu quero participar da mudança social para a melhor da minha cidade, do meu estado, do Brasil e do mundo. A política sempre tem o amanhã. Veja, por exemplo, hoje eu estou apoiando o Lula. Porque eu acho que, se vocês me disserem que o Lula é um credo, eu não sou discípulo. Eu sou amigo do Lula. Ele tem erros e tem acertos. Mas ele vem crescendo ao longo da sua vida. Ele era um menino de caetés em Pernambuco. E ele é legal, o senhor conhece ele pessoalmente. Meu amigo. Ele é um cara correta. Ele é gente boa. E ele foi crescendo na vida. Ele cresceu no movimento sindical, de torneio mecânico, virou líder sindical. Fez a grande greve do Brasil, dos metalúrgicos, contra a ditadura militar. Aprendeu a social-democracia com os alemães. Mas ultrapassou a social-democracia. Ele foi preso. O Lula hoje não é o Lula que governou o Brasil. Ele aprendeu muita coisa na frente. É um nacionalista de verdade. Ele está a favor do Brasil. Ele sabe os interesses que o derrubaram. E isso é fundamental. E você acha que as pessoas, os eleitores, entendem por que o senhor deixou o outro partido e entrou no PT? Por qual razão? Ah, mas isso é fácil. Conseguem entender? Primeiro que eu não deixei nada. De forma clara. Eu fundei o PMDB. É 40 anos o senhor ficou lá, né? O contexto doutrinário do PMDB foi escrito por mim, pelo Carlos Lessa, lá atrás, e pelo Luciano Coutinho. Eu era o filiado número um do Paraná. Foi o PMDB que saiu de mim. Virou uma banca de negócio de um grupo de picaretas que trocam apoio ao rato por benesses pessoais, secretarias, empregos, emendas. Uma vergonha total. Eles não são mais ligados à população. O senhor acha que alguma coisa ainda caracteriza aquele PMDB lá da formação? Eu acho que você encontra alguma coisa daquele PMDB. Nós estabelecemos, o Malu, eu redigi esse parágrafo. O PMDB é o partido das classes populares, das mulheres, dos funcionários públicos, dos despossuídos, dos marginalizados. O PMDB é o partido desligado das decisões do grande capital. Você veja bem na linha do Papa Francisco hoje. O capital é bom. Se ele traz para uma cidade uma empresa com a tecnologia que não é conhecida, se ele paga salários bons para as pessoas trabalharem e evoluírem com as suas famílias, mas ele não pode dominar o mundo. O que a Bíblia diz? Não se pode servir a Deus e a mamon. O que é, Mika? A mamon. Mamon na Bíblia. A riqueza, o dinheiro. É uma palavra hebraica. Quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ao Estado e ao dinheiro. Isso eu concordo com isso. O governo não pode ser feito por ratinhos, por Bolsonaro. Tem que haver uma ligação das pessoas com o mundo, com a solidariedade com os outros. Isso vira uma brincadeira. E esse PMDB saiu de mim. Então, eu entrei no PT. O PT é perfeito? Não é bem eu sou perfeito. E nem vocês duas. Temos erros. Mas vamos reconhecer os erros para não repeti-los. Eu acho que o Lula hoje é a esperança do Brasil. Me dizem, não, mas o Lula vai salvar o país. Depende muito de nós todos. Agora, ele é uma etapa que tem que ser vencida, senão nós caímos nesse liberalismo selvagem que o Papa condena a escravização do povo, a instrumentalização das pessoas como se fossem máquinas usadas enquanto têm vida e depois jogadas num canto de um armazém sem direito algum, sem aposentadoria, sem educação, sem saúde. Não é possível isso. Nós temos que corrigir esses rumos do capital financeiro que pode ter origem no crime organizado, no narcotráfico, no roubo de países inteiros, do comando do mundo. E eu estou nessa luta. Quando que surgiu essa admiração ferrinha pelo Papa? Porque eu vejo que o senhor fala muito com propriedade de uma admiração gigante por ele. Não é admiração, é consideração e respeito. A prática é o critério da verdade. Eu gosto do Papa pelo que ele diz, pela sua prática. O senhor é católico? Eu fui... Minha mãe era presbiteriana. Meu pai de uma família católica e construía igrejas. Eu fui formado numa visão cristã da vida. Eu fui jornalista na faculdade católica. E no meu curso de jornalismo, eu fiz teologia. Esse aspecto iluminado que você vê... Não é só o grisalho. É do estudo de teologia que eu fiz. É uma aura. Eu quase vi uma auréola lá em cima. Quase. A gente fala assim do sacriado. Mas veja bem, eu não sou um praticante religioso. Mas eu acho que o cristianismo evoluiu do ponto de vista ético e moral do mundo. Graças ao Papa. Maravilhoso. Esse Papa está dando um salto para frente. Um salto. Graças ao Papa. Mas evoluiu ao longo do tempo. Se você me perguntar, mas você é cristão da época da Inquisição? Deus me livre e guarde. Não é isso? Mas a ética e a moral têm crescido com as igrejas. E a igreja católica está dando exemplo no mundo isso. Com todos os atos que o Papa tem cometido. É um Papa porreta. Eu digo sempre brincando. Apesar de ser argentino. E a gente agora... Não tem como não falar recente a morte da reina Elizabeth II, que é uma figura também. A gente está falando de Papa. Já que estamos falando de Papa, de figuras, o senhor chegou já, conheceu Londres. Já deve ter ido para Londres algumas vezes, né? Claro. Muitas vezes. E como é que, na visão do senhor, como é que o senhor vê essa devoção, assim, dos súditos? Eu acho uma estupidez. Verdade. Agora eu quero entender. É a estupidez, né? É a divinização de pessoas. A rainha Elizabeth tem qualidades, tem defeitos. O que é que estava a rainha Elizabeth mandando bombardear a Argentina na Guerra das Malvinas? A rainha Elizabeth como invasora de países pela ocupação do mundo pela Inglaterra. Não é isso? Tem defeitos, tem qualidades. Uma pessoa sem nenhuma divinização. O senhor enxerga ela mais como vilã do que como santa? Não, você tem que olhar a vida dela, não como um adorador, mas tem que ver os exemplos que ela deu para o bem e para o mal. O senhor acha que se o senhor tivesse nascido na família real, o senhor iria conseguir se adaptar àquelas regras todas? Eu não. Eu também acho que não. Nada. O senhor tem uma irmã. Eu tenho uma irmã. Uma irmã, só uma irmã. Eu tenho uma irmã e tenho dois irmãos. Ah, vocês são em quatro, então. Nós somos em quatro em casa. Não, cinco, porque eu estou vivo também. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. São os três. São Lúcia, Maurício, Wallace, Eduardo e eu. Cinco. Cinco irmãos. Eu acho muito bacana. Quatro irmãos eu tenho, mais eu. São em cinco, com o senhor. São em cinco. Você acha que a política é viciante? Que quanto mais o senhor vive na política, nesse meio, mais é difícil de sair? Não. Você fala da política eleitoral, dessa picaretagem. Não, de conhecer mesmo. Não, eu acho que a vida é viciante. Eu aprofundei o meu conhecimento em economia e sociologia, em relação entre países no mundo. Avancei muito nisso. Isso é um troço bacana. É bacana mesmo. Mas não é um vício. É o enriquecimento cultural. E o senhor cobra isso do seu filho? Hã? E dos seus netos? Bom, meus netos têm sete anos. Eu não cobro nada. Do seu filho? Que tenha mais enriquecimento. Maurício vai bem. Ele está crescendo. Ele tem evoluído de uma forma extraordinária como deputado. E segue os caminhos da família. Intolerância absoluta com a corrupção e a visão social de identidade e solidariedade com o povo. Senão, a política não sai para nada. Mas rolou uma pressãozinha para ele ser político também? Eu não. Não. Ele, inclusive, foi para Brasília, estudou direito, abriu um escritório. E, de repente, ele veio para cá e se candidatou a deputado. Ele não queria nada com isso. Mas foi movido a indignação também. O senhor tem alguma mania? Hã? O senhor tem alguma mania? Mania? É. Ror a unha, morder a pontinha da caneta. Não. Nenhuma? Não. Conscientemente, não. Conscientemente. Bruxismo. Deve ter bruxismo. Hoje é um mal. É que eu acho que todo mundo sofre, né? É verdade. Quanto mais, gente, eu falo, gente, todo mundo tem bruxismo hoje em dia. E o senhor é a favor, eu estava vendo aqui nas pautas, das câmeras nas fardas policiais. Claro. Como nos Estados Unidos. Ela protege o policial, que não vai poder ser incriminado por algo que não fez, e protege a população. São Paulo colocou as câmeras. 87% dos problemas desapareceram. E 37% das famosas resistências de pessoas admoestadas pelo policial desapareceram também. Defende o policial, defende o povo. É fundamental a câmera. E eu acho que quem diz que não concorda com a Câmara deve ser um canalha perfeito ou um idiota completo. Eu acho que justamente pela questão da proteção do próprio agente de segurança, né? Claro, também. É interessante. Inclusive, e da população. É. Você vê como diminuiu? 87% caiu de problemas? É fundamental. Eu não tive acesso a esses dados, mas eu sei que, assim, tem um outro lado desse aspecto também, que não deixa de ser interessante, porque não, mas aí eu não sei até que ponto a gente invade uma questão legal ou não. O fato é que isso dá muita audiência. Não sei se o senhor já viu. Tem uns vídeos do pessoal, justamente dos agentes que usam essas câmeras e fazem perseguições de moto. Esses vídeos têm uma audiência gigantesca no YouTube, daquelas perseguições. Engajamento. Mas daí é a audiência policial do Datena. É a mesma coisa. Mas sensacionalismo. Hoje tem canais que usam esses. Sim, sim. Mas eu acho interessante também. É um outro aspecto. Sem dúvida alguma. O vídeo protege o cidadão e protege o policial correto. E você acha que hoje, que hoje, vamos falar de Paraná ou vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil em termos de segurança. Eu acho que hoje o Brasil e o Paraná, com essa visão do liberalismo selvagem, eles querem uma polícia agressiva para ser jogada em cima de movimentos sociais, de profissionais, de funcionários públicos e trabalhadores que brigam pelos seus direitos. Eles querem escravizar a população. E a polícia tem que ser preventiva. E a polícia está cansada, né? A polícia militar tem que ser uma polícia preventiva, polícia civil investigativa. Agora, a polícia está massacrada. Está cansada. Com três, quatro jornadas de trabalho e subpaga. Exato. É uma coisa incompreensível na cabeça de um gratinho e do Guedes. É uma tolice total, é um despreparo absoluto. Eles querem privatizar a polícia, a saúde, a educação, os hospitais, as escolas. Eles enlouqueceram em cima dessa bobageada. Falar de hospital, saúde, o senhor tomou vacina da Covid? Tomei quatro. Tomou as quatro? Tomou quatro e pegou bastante Covid também, né? É? Não, na quarta da Pfizer, eu tive uma reação levíssima. Fiquei me sentindo mal, mas sem problema de febre, de oxigenação, de nada. Mas fiquei dois dias abatido. E como é que foi na pandemia? O senhor ficou isoladíssimo em casa? Eu fiquei isolado. E deu para ficar? Não enlouqueceu? Fiquei isolado. Não, a internet está aí para se comunicar. E o senhor na internet tem Instagram, tem Facebook? Eu faço Face e faço... FaceTime, né? O senhor fala. O Twitter. Basicamente. Instagram não. Facebook e Twitter. Não, o meu Face é ligado ao Instagram. Posso alguma coisa no Face? Mas eu não sabia até outro dia nem como entrar no Instagram. E agora surgiu o Duplicant. Você pode filmar, você aparece na câmera. Na câmera. E pode usar a traseira. Eu posso conversar com vocês duas aqui. A minha fotografia ficará pequenininha em cima ou grande. E vocês na pequenininha ou na grande. É um troço bacana. É. Viu aqui no Paraná uma semana. E olha que tem também um negócio de você mandar foto e sumir. Igual tinha no Snapchat, né? No Snapchat. O senhor pegou a parte que... Quando a televisão foi inventada, né? Na década de 50. E como é que é na mente do senhor ver todo esse processo? Desde quando inventaram a televisão, depois ver a internet. A internet descarta. É incrível. É uma evolução rapidíssima. A tecnologia que corre. E comercialmente, né? Comercialmente. Esse aqui é um telefone da Apple 13 Pro Max. Já custou uma fortuna. Eu estou com ele porque ganhei de presente. Eu não pagaria nunca o preço. O presentão, hein? Mas eu soube que hoje já lançaram... Estou aceitando esses amigos, hein? Já lançaram o 14. Já. É. É claro que é uma jogada comercial. Não tem sentido. E pararam de fabricar o 11, que é o meu modelinho. Pararam de fabricar. Já pararam. Então, tudo se torna obsoleto muito rápido. O Apple aqui no Brasil é famosíssimo. Mas o telefone mais usado no mundo é o Samsung da Coreia do Sul. Que, inclusive, tem essa dubla câmera automaticamente. Eu já tenho uma dificuldade com o Samsung. Eu também. O teu iPhone. Então, diz que tem essa coisa, né? Quando você é de um... Do Android que fala... Quando você é do... iOS, você tem uma resistência com o Android e vice-versa. Eu tenho uma dificuldade enorme com o Samsung, apesar de achar a câmera deles muito boa. Quando o senhor ia viajar, o senhor tirava bastante foto? Sim. Sempre tirou? Se o senhor olhar no meu telefone aqui, deve ter dezenas de milhares. Mas antes, quando o senhor viajava... Com fotografias. Eu sou jornalista. Eu sempre tinha uma máquina fotográfica. Pois é. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória jornalística? O senhor... Qual foi a ordem? Isso aí. Advogado? Jornalista? Especialização em urbanismo? Eu me formei paralelamente. Fui jornalista pela Católica, advogado pela Federal. Cursava as duas faculdades ao mesmo tempo. Gostava de ler, né? Agora, eu tinha o maior programa... O programa de audiência meu, que eu comecei, foi o mais ouvido do Paraná. Eu parei por quê? Porque eu era muito duro no programa. Foi no rádio? Eu chamava de rádio, na PRB2. PRB2 foi a segunda rádio do Brasil. Paraná Brasil 2, a primeira rádio nacional. E ela era do Ipaminonda e Santos, de alguns amigos e do meu avô, do Euclides Requião. Mas eu, quando entrei lá, eu não conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer, não era deles mais. Depois, posteriormente, o Roberto Demeterco comprou essa rádio e doou para a Cúria Metropolitana. Já era da igreja hoje. Mas eu tinha um programa lá. Com quantos anos o senhor tinha? Estava com 20 e poucos anos. Estava começando a fazer política, partidária e tal. E era absolutamente sensacional. Mas eu era processado todo dia, nunca fui condenado. Mas como eu jogava muito duro, a canalha se revoltava contra mim. Tipo o Alborguete, o senhor era? Eu parei que cansei daquilo. Tipo o Alborguete? Eu nunca fui canalha. Mas bravão assim. Fazia um programa sério. O Alborguete fazia uma chantagem na rádio. É, eu só escutei falar, porque eu não conhecia muito. Ele tinha um bate-pau que fotografava homens com namoradas em motéis. Depois, ameaçava portar no ar, pedia dinheiro e tudo isso. Esse esquema era um esquema antigo. Olha, eu não sabia disso também. Eu não sabia disso também. Essas histórias do Alborguete, hein? Mas o Alborguete é impressionante. Como ele, por conta de ter se tornado um meme, ele ainda faz muito sucesso, não só aqui, mas no Brasil todo, né? Eu processei o Alborguete. Mas como ele morreu, ele me devia a um processo alto de um milhão e pouco. Eu achei que a família dele não teria nada com a canalice que ele fez comigo e fazia. Então, eu deixei de fazer a cobrança. Mas parece que o filho dele está fazendo a mesma coisa agora, né? Eu não sei. O mesmo tipo de jornalismo. Eu também não estou sabendo. Mas eu abri mão da execução. Nossa, você não gostava dele. Então, acho que a gente pegou no assunto, pesou o clima. Qual é o veículo que o senhor mais gosta, que tem mais identificação? Identificação rádio, TV, jornal impresso, web, jornalismo? Eu não leio jornal, mas é web, jornalismo. O jornal acabou no mundo. O senhor acha isso? Acabou. Logo o jornalista está falando isso. Os pequenos jornais escritos nos municípios ainda têm validade porque as pessoas gostam de anunciar os seus produtos e ver impresso. Então, eles sobrevivem. Mas você veja, a Globo acabou. O Estadão não tem tiragem. O Globo Nacional não tem tiragem. Já está tudo na internet. Hoje, qual o senhor acha que é o veículo mais confiável? No Brasil? É. Nenhum. É tudo comércio. O senhor acompanha algum canal do YouTube? Algum... Não, eu vejo de uma forma diversificada o que aparece e me interessa no momento. E o que que aparece e interessa no momento? A política crítica. A política econômica. Meu Deus. Nada para desligar, assim. Nada para relaxar, dar uma risada. Casimiro. O senhor já viu o Casimiro? O Casimiro é sensacional. É ótimo. Na academia eu faço. Mas amanhã, por exemplo, eu tenho academia. Mas como eu vou viajar para Pato Branco amanhã, eu não vou poder fazer. Não tenho horário. Ai, que pena, né? O senhor gosta muito. Vou compensar com uma caminhada no meu bairro. E o senhor vai de avião? Vou de avião. E tudo bem, não tem... Avião de carreira. É de boa. O senhor é de boa com andar de avião? A gente sempre faz essa pergunta aqui nesse podcast. Tudo bem. Ah, ele vai para o mundo todo. É, mas tem que ser, né? Como é que você acha que eu viajei pelo planeta? Não, acredito que o senhor tenha ido de avião. Não foi de trem. Mas nem sempre é tranquilo, né? É, tem gente que tem trauma e tudo mais. Não, não, não. Tem uma... Já pegou turbulência daquelas pesadas? De ficar em mal? Eu acho que a turbulência devia, inclusive, ser remunerada. É. É o prazer do voo e a sensação do berangue, do... É uma delia maravilhosa. E quando arremete, assim, não é ótimo? Nada de problema. Não é uma sensação incrível, né? Eu estou de cara. O senhor é assim. A hora que eu tiver que morrer, eu vou morrer. Tá tudo bem. Eu tenho que passar por isso, eu vou passar. É assim mesmo que eu morava a vida. Eu estou que nem o Roberto Marinho. Se um dia eu vier a morrer... Vamos para o isso ou aquilo? Vamos, vamos. A gente tem um quadro aqui. Eu vou ter que abrir no meu celular aqui. Que é a hora do isso ou aquilo. O senhor só pode escolher um dos lados. É bem rapidinho. Bate bola, seu pupo. Tá bom? Bora lá, então. Consegui abrir aí? Consegui. Então, vamos lá. Eu começo? Anotações digitais ou em papel? Papel. Venezuela ou Cuba? Venezuela. Música ou podcast? Música. Vina ou hambúrguer? Nenhum dos. Nenhum? Pizza ou japonês? O japonês é bom. Estressado ou ansioso? Estressado. Academia ou uma caminhadinha na rua? Academia. Cerveja ou vinho? Vinho. Whisky ou cachaça? Cachaça. Sono leve ou sono pesado? Pesado. Reclamão ou mandão? Eita. Sei lá. Pergunta para a minha mulher. Isso não para mim. Whatever. Nas viagens, se aventurar ou apenas relaxar? Como? Se aventurar ou apenas relaxar nas viagens? A viagem é para conhecimento. É aprofundar. Então, relaxar nem pensar, né? Não. E na hora de se vestir? Um look mais sóbrio ou um look mais simpático? Eu sou admirador de camisas jeans azuis. Adoro! Inclusive? Custam 80 reais cada uma. São confortáveis. São de algodão. Super casual. Não me incomodam muito com roupa. Inclusive... O senhor usa sapato, deixa eu ver. Ai, está de teninho, bonita. Inclusive, o filho dele também só está sempre de camisa jeans, né? Isso aí ele herdou do senhor, né? Sempre de camisa jeans, super confortável. É o look, é o look oficial, né? Pois é. E o senhor conta para a gente sobre as expectativas com a vida pública. Ainda existem, não existem mais, já enterrou. Como é que é? Existem expectativas de você continuar trabalhando para melhorar a sociedade, o mundo, o Estado. Mas não são indispensáveis na ação política. Hoje você pode fazer muito mais que um deputado pela internet. Tua opinião vai muito mais longe do que um deputado que fica aí ridiculamente comercializando carguinhos e emendinhas ridículas. Até por isso, o senhor acha que na eleição, esse ano, vai ser um pouco mais difícil? Alguns candidatos que serão eleitos serão somente pela internet, por visualização? Olha, isso virou uma patifaria total. Eu sou candidato pela Frente Esperança, PV, PC do B e PT. Eu tenho comigo cerca de 84, 85 candidatos a deputado estadual. O Ratinho adquiriu, saibam vocês como, por aluguel, por compra, por doação, vários partidos, todos os partidos. Eles têm 854 candidatos. E todos esses candidatos com dinheiro, com acesso à imprensa e tudo. Então, virou uma coisa ridícula. E a dificuldade de você falar... O Tribunal Eleitoral está me censurando todo dia. Ele diz que eu não posso criticar o governo, que eu tenho que apresentar propostas. Isso é de um ridículo absoluto. E eu sou muito direto nisso aí. Eu vi outro dia... Eu não suporto o que o Moro fez com o seu mandato de juiz. Eu sou autor de uma lei de abuso de autoridade. O abuso do juiz, do deputado, do funcionário público. Eu estabeleci punições duras. Mas outro dia entraram na casa do Moro para aprender alguns folhetos onde ele tinha esquecido de botar um número do partido. Não tem cabimento à palhaçada. Faz uma intimação e manda o cara mandar para a gráfica e imprimir o que faltou. Virou o espetáculo do judiciário. Isso é absolutamente ridículo. Mas eles apreenderam esse material alegando o quê? Apreenderam, alegando que estava irregular. Estava irregular, não podia se circular. Que fizesse um... Por que o espetáculo de entrar na casa do cara? É a barbaridade que o Moro fazia com os outros. Mas eu fiquei revoltado com o que ele fazia. Ele foi um juiz absurdo. Mas por que eu vou ficar contente quando fazem com ele? Não vou. Eu estou a favor do direito, não é do Moro. O senhor chegou a dizer que o seu sonho é transformar pequenas propriedades rurais familiares em exemplo para o Brasil e para o mundo. Como é que é isso? Como é que é isso aí você dar apoio a eles? Eu dei. Trator solidário. Era baratíssimo. Era comprado sem juros com equivalência em milho. A irrigação noturna. Eu baixei o custo da energia elétrica em 75% das nove da noite às seis e meia da manhã. Fundo de aval. O governo avalizava qualquer empréstimo para eles poderem entrar nos juros subsidiados do governo federal. Programa de calcário, de adubo, financiamento de máquinas. Eu quero hoje, com a experiência que eu tive, e nós impedimos o êxodo rural no Paraná, de certa forma. Diminuiu muito. Eu quero dar oportunidade para os jovens voltarem para casa. Não para a agricultura familiar rural. Esse termo dá a impressão de dar um bode para ele, uma cabra, meia dúzia de galinha, para ele plantar uma horta e comer. Não. Eu quero que eles possam produzir diversificadamente e alimentar a gente. Comida para a nossa mesa. Um apoio total do Estado. E o senhor é a favor do... Eu quero transformar isso num exemplo para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Isso inclui o MST? Hã? O senhor é a favor do MST? O MST são pessoas que não têm terra, não têm emprego e estão procurando um caminho na vida. O que você gostaria que eles fizessem? Se jogassem no rio? Desistissem de viver? Eles estão num movimento. Eu fui governador três vezes. Eu tive problema com o MST? Nenhum. Trato essa gente como gente. Agora, nós precisamos saber que o agronegócio é campeão de grãos do planeta Terra. E o agronegócio do Paraná tem uma produtividade que me orgulha, superior à norte-americana. Mas está plantando dólar. Planta soja e planta milho. 79% da soja brasileira vai para a China. O resto vai para outros países, alimentar gado, porco. E a agricultura pequena e média está abandonada. Nós estamos importando arroz e feijão da China. Nós não temos, embora sejamos campeões de produção de soja, não temos soja para fazer óleo para a cozinha de nossas casas. É um erro, falta governo. A ausência total é de governo. Agora, o agronegócio com dólar tem uma importância no mercado do Brasil com o mundo. Porque é uma moeda forte que nos deixa comerciar com o mundo. Mas é 7% do produto interno bruto brasileiro. Não é tudo o que dizem. É importante. Eu governei com eles. Quando eu fui para a China, para o Japão, eu levei esse pessoal para facilitar e abrir caminhos de exportação. Mas nós temos que entender que o Brasil tem que comer. E não come soja. Isso é ração de bicho. E no mundo todo, como é que eles veem o Brasil? No mundo todo, assim, onde o senhor passou, como é que eles enxergam o Brasil? Antes do Bolsonaro, nós éramos rios com admiração e respeito. Hoje, com horror. O Bolsonaro é ridículo. O que o senhor acha do... Vou fazer uma pergunta, Paulinha. Vou fazer. Vai, já que o povo já está pegando. O que o senhor achou da situação ali no 7 de setembro? O famoso embrochável. O senhor chegou a ver? O presidente Bolsonaro chamando... Eu vi na televisão, não é? Ele é embrochável, não é? É isso. Diz que é. Coisa absolutamente ridícula. Para o presidente de um país, no dia da independência, precisamos mandar esse pessoal embora, de uma vez. O senhor faria um discurso desse, assim, tão aberto, tão... O senhor faria um discurso assim, então... Absolutamente insuportável a burrice deles, a mediocridade e tudo mais. E utilizou o 7 de setembro para fazer um comício. Não era o respeito à pátria, era um comício eleitoral. E o senhor descansou no 7 de setembro ou trabalhou? O senhor descansou esse 7 de setembro? Ele nunca trabalhou. Ele nunca descansa. No 7 de setembro, eu estava em Guarapava. E estava frio lá? Olá, está frio. Estava frio. Numa reunião com candidatos nossos lá. Agora, em Guarapava, eu fui no hospital. Isso que foi feito depois de mim. Ele foi inaugurado pelo Beto Richa. Depois, ele foi inaugurado pela Cida Burguetti. Depois, ele foi inaugurado pelo Ratinho. Teoricamente, ele teria 60 leitos e 20 UTIs. Ele não tem médico, não tem enfermeiro. Nenhuma UTI está funcionando. Nós não temos governo. É uma coisa ridícula esse ratinho mandando no Estado. Ele só se preocupa... Deve estar orgulhoso. Meu pai é o dono do SBT. Meu pai tem 104 outorgas de antena de rádio. Meu pai não tinha nada disso. Meu pai trabalhava de graça para os pobres da periferia. E a finalidade de um governo, basicamente, é atender a população mais pobre. No meu primeiro governo, eu li a carta de Puebla, a opção preferencial pelos pobres, que cai entre nós. Os ricos que estão nos ouvindo, os muito ricos, que me perdoem. Rico não precisa de perfeito. O senhor é rico? Nem de governador. Quem precisa é quem leva o filho na escola pública, no hospital público, que ganha salário, que tem que se aposentar, que precisa de garantia de trabalho. Mas não sou, não. Não sou rico. Eu queria saber... Mas também não sou miserável. É, isso aí, isso daí. Eu acho que a maior riqueza que o senhor tem está aqui, né? Porque o senhor viaja o mundo todo, conhece um monte de lugares que, olha, eu achei magnífico. Eu sou o cara que foi governador três vezes e mora numa casa do BNH há 40 anos, 44 anos. Quando o senhor fala casa do BNH, é uma casa do BNH mesmo? É uma de BNH, não é de conjunto, eram feitas na cidade, é melhorzinha. Isso mostra que eu não estava interessado em uma tratação. Eu viajei muito pelo mundo, meus filhos conhecem o planeta comigo, vocês entrevistaram outro dia aqui. O Requi é um filho, né? O Maurício, que é meu filho. E ele faz o mesmo com os filhos dele. Ele está fazendo campanha e leva os dois gêmeos de sete anos. É, é. Então, a gente está chegando perto do fim do nosso programa hoje. Eu queria perguntar uma coisa, só para quebrar o gelo. Vai. Não vai ficar bravo comigo. Eu não. Não fica. Explica para a gente a situação engraçada da mamona junto com o Lula, assim. Ah, explica de uma forma assim. É engraçado, não foi engraçado? O Lula abriu um leilão de um campo de petróleo e eu não concordava com aquilo. E eu achava que o petróleo, como acontece com 80% do petróleo do mundo, tem que ser dos estados para melhorar a vida do povo. Não pode ser entregue a grupo de pessoas para enriquecerem, explorando com o preço alto os usuários do combustível. Eu estava falando com ele e eu vi um vidrinho do lado dele. Uma hora ele me disse, Requião, você veja, isso vai acabar um dia, é um combustível finito e tal. E eu vi o troço de mamona, peguei uma mamona e pus na boca a mamona. E disse para ele, olha, eu como essa mamona, mas o petróleo vai continuar, acho importante por muito tempo. Mas o senhor sabia que era mamona. Eu nem me lembro se eu sabia ou se eu pensei que era... Na hora ele falou bem assim, tem petcina. Pensei que era... Posso ter pensado na hora que era uma sementinha salgada. Mas veja, mamona era produzida no Paraná. O Paraná era o maior produtor de mamona do mundo. E eu, quando era guri, eu pegava a mamona num terreno baldio do lado da minha casa... E fazia guerra. Com um canudinho de bambu, sentava lá atrás do colégio de Tadoba, soprar na orelha do pessoal que estava na frente. Eu sei exatamente o que é isso. Mas o que faz com mamona? Mamona se faz toxinas. Ah, tá. E tem possibilidade de fazer óleos também, que podem servir para a saúde. A toxina da mamona é terrível, porque ela aplicada numa pessoa não tem antídoto, ela vai morrer. Só que, para você ter um grau de toxina, tem que ter uma quantidade brutal de mamona. Vai dar uma dorzinha de barriga ou não? Não deu uma dorzinha de barriga no senhor? Não, eu não comi. Então, mordeu, né? Nem mordi, eu pus na boca para encher o saco do Lula. Caramba, que papo bacana, né, Malu? Muito bom, muito bom. O senhor está sempre convidado aqui a voltar ao nosso Política Pode. Foi uma conversa muito bacana. A gente vai abrir o microfone para o senhor poder mandar aquele recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. Quando é que vai para o ar esse nosso programa? Vai toda quinta-feira. Não sei se nessa próxima. Vai nessa. Vai nessa já, né? Inclusive, o senhor é supercioso. Então, eu quero aproveitar a conversa nossa para convidar quem está nos ouvindo no dia 17, que é um sábado, para ir bater um papo comigo e com o Lula na boca maldita. Nós vamos fazer um comício e vamos conversar sobre o Brasil e sobre o Paraná. Fica aqui o meu convite. Nós vamos estar lá. Show de bola. Escutaram, né? Às 9 horas da manhã, estaremos lá. Show de bola. Ó, aqui no nosso canal, você pode acompanhar todas as nossas entrevistas com candidatos e toda quinta-feira, 8 horas, tem episódio novo. Caramba, que entrevista bacana, candidato. Sério, eu não esperava que fosse tão legal. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa? Tudo bem. Estou satisfeito e impressionado com as duas meninas. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Obrigada, Mika. Eu que agradeço.